Eu vou começar pela questão da professora e fazer uma correção para o que o Sérgio Storch levantou da apropriação. Hoje em dia, apropriar-se de qualquer coisa significa meter a mão na massa. Você não pode deixar de mexer na tecnologia. Os professores estão preparados para isso? Não, não estão. Mas os seus alunos estão. E essa junção de um professor que sabe que tem estratégias pedagógicas com os alunos, que tem no bolso um celular, um smartphone, que tem um poder de computação 15 mil vezes maior do que os computadores da Apolo 11 que levaram o homem à rua, a escola, essa escola antiga, de mais de 200 anos, porque dizem que se um cara fosse congelado 200 anos atrás e acordasse agora, ele só reconheceria os presídios e as escolas. Então a gente tem que mudar isso. Vamos começar mudando pelo processo de apropriação. Você não sabe editar um vídeo. Você tem um vídeo que você descobriu que é um recurso educacional aberto, mas você não concorda com uma certa parte ou você quer mudar a legenda. Edita. Você não sabe editar? Põe os seus alunos editando. Faça uma oficina coletiva. Eles vão adorar. Eles vão ter que pesquisar mais do conteúdo. Então é esse tipo de estratégia que hoje ainda está mais fácil do que nunca. Na FTD, por exemplo, todos os jogos, simuladores que a gente produz, é tudo em HTML5. Que quem sabe da coisa que é código aberto, não tem executável fechado. Fechado. Certo? Aliás, a gente só usa software livre, servidores, tudo, PHP, mais que é, enfim. Então a forma de se apropriar, ela combina muito bem com a estratégia de uma formação continuada. Só que é preciso ter imaginação pedagógica. O Einstein já dizia, mais importante do que o conhecimento é a imaginação. Então a gente precisa soltar a franga da imaginação e pensar em coisas criativas que engajem, que motivem os alunos. Outro aspecto que eu acho que é muito importante a gente pensar é, hoje em dia, todos os recursos educacionais abertos são softwares que o sujeito usa e ninguém pode acompanhar como ele usou. Com a internet, a nuvem, a banda larga e não a banda lerda que a gente tem, essa conectividade total, um professor vai poder ver, Joãozinho, eu estou vendo que você está com dificuldade naquele jogo. Por quê? Porque esse jogo está na nuvem. Ele permite ter persistência dos dados. E isso pode cruzar. Você pode saber que na minha classe, todo mundo que estava brincando com um jogo tipo o show do milhão de responder perguntas, alguma coisa bem vestida assim, eu posso ver que todos erraram a pergunta 9, que é sobre os sumérios. Então eu vou saber. Olha, eu preciso dar aqui essa aula de novo. Isso é uma inteligência que só é possível na rede. Um objeto que funcione só num tablet isolado, só num computador isolado, mas isso é uma outra onda. Hoje, se a gente for ver, e eu não sei se isso fez parte da pesquisa, analisar esses objetos, a tecnologia deles, deve ter muita coisa em Java, em Flash, tecnologias obsoletas, que não vão rodar no smartphone dos alunos, não vão rodar nos tablets, e que são difíceis de alguém chegar lá e abrir e poder adaptar. A tecnologia está propiciando uma nova onda de apropriação. Indo à questão, eu estou falando errado, eu quero procurar ter uma dinâmica melhor de tempo, não ter minhas orelhas puxadas de ultrapassar um tempo que nem está definido qual. Mas a questão das editoras. O companheiro Lago, na ponta, lá atrás, levantou a questão que a editora pode contratar alguém, pagar e fazer, mas isso não é bem assim. Por exemplo, se a gente apresentar um livro de língua portuguesa para o MEC, onde, para ensinar a crase, eu posso inventar um texto na hora, eu tenho, inclusive, uma série de livros editados aí, poesia, etc., eu poderia criar um texto na hora. O MEC não aceita. Ele só aceita textos reais de autores reais. Então, eu preciso pegar um texto da Clarice de Espectro, do Montero Lobato, e pôr no livro. Uma situação real. E para eu pôr no livro, eu vou ter que pagar. Não para esses autores, porque eles já morreram, mas para ser os herdeiros. Aí eu posso pensar, ah, eu vou pegar um livro do Karl Marx, já morreu há mais de 70 anos. A gente pode pegar, do 18 para o Mário, vamos pôr. Mas, espera aí, o tradutor já morreu há 70 anos? Senão, eu vou ter que pôr o texto em alemão. Então, tem uma série de problemas conexos, é um pântano. Que o mais simples seria a gente ter o conceito de fair use. Um uso justo. Se é para usar em educação, se é para usar em sala de aula, está liberado. E, finalmente, só para, finalmente, teria mais coisas para falar, a questão que foi levantada aqui do professor ser um produtor. Infelizmente, a gente está muito longe disso. Os professores são meros reprodutores. De obediência, os alunos têm que sentar tudo em fileira, têm que cumprir ordens, para eles se prepararem para o mercado de trabalho. Depois eles vão ter um gerente na fábrica, se tiverem sorte, senão vão ser desempregados. Tem que aprender que existe uma hierarquia, tem um diretor, se ele se comportar mal, vai para a sala do diretor. Então, infelizmente, metade do tempo a escola é um sistema de reproduzir o sistema de opressão, o sistema vigente que a gente tem. Não, outra metade. O professor, ele não foi capacitado a ser um autor, como você disse, ou foi você agora, não sei, que eles não se reconhecem como criadores. E é verdade. Quando você dá a oportunidade deles serem criadores, a gente vê que eles não são. Então, a gente precisa trabalhar na nova geração. A gente tem que fazer com que esses professores sejam facilitadores, mediadores e estimuladores dos seus alunos serem criativos. Por que eu digo que os professores não são? Recentemente, eu participei da elaboração de um material para uma grande instituição, eu ainda nem estava na FTD. Eu estava na época na TV Cultura, cuidando de edição do material educacional. E a gente contratou um montão de professores para eles produzirem o material. Qual foi a nossa surpresa ao ver que tinha, alguns deles, cerca de 80% do material era plagiado, simplesmente. Por quê? Para o professor usar em sala de aula, ele pega, conhecendo um PowerPoint, apresenta, ele não tem preocupação com direito ao porão. Ele já usa aquilo há vários anos, ele até já passou a achar que é dele mesmo. Mas você vai ver. Então, isso é um problema muito grave, e que a gente não pode escavotear. Então, quando a gente coloca professores, e quando a gente põe alunos, etc., quando a gente não tem profissionais, que, como você disse, as editoras têm um departamento, advogados que ficam vendo, questão do direito autoral, tem um batalhão para cuidar disso. Você precisa trabalhar muito bem essa questão. A questão da cultura digital, tudo bem, pode ser marco legalista, creative commons e não sei o quê, mas eu acho que a batalha tem que ser por aí. E, finalmente, a questão digital é o nosso maior desafio. Mais do que ré, é o mal quê? Por exemplo, a FTD, ela tem um parque gráfico para imprimir livros em papel, que é o maior da América Latina. Até vale a pena visitar. 56 mil metros quadrados é a área da gráfica. O ano passado, a gente comprou uma rotativa nova por 14 milhões de euros. Só para vocês verem os valores que estão envolvidos numa indústria de material impresso que vai desaparecer em breve. Na Coreia do Sul, a partir do ano que vem, ou seja, daqui a quatro meses, eles não vão ter mais livro didático em papel. Livro didático é só digital. Tudo bem, na Coreia do Sul, a Samsung deve ser dona do primeiro-ministro lá. Mas tudo bem, a gente ainda está longe disso, mas a gente vai chegar a isso. O MEC já começou a comprar tablets, distribuir, ainda é muito incipiente perante o nosso desafio. O grande desafio das editoras não é os recursos abertos ou fechados ou direito autoral. O maior desafio imediato que elas têm que se reinventar é em função do digital. E o digital, ele pede outras coisas. Eu estava falando de um objeto que eu sei se o Joãozinho abriu ou não, a mesma coisa pode ser um livro. Eu quero que o meu livro digital, quando o aluno abrir, o professor sabe o que aquele aluno está lendo. O professor pode colocar um comentário e ele vai aparecer no tablet do aluno. Quando o aluno sublinhar uma coisa, os outros da classe, de repente, podem ver. Se amanhã, ou na verdade foi aqui ontem, Crimea deixou de fazer parte da Ucrânia e passou a fazer parte da Rússia, eu quero que isso já apareça no mapa. Que no Sudão já tenha o Sudão do Sul e o Sudão do Norte. Isso pode aparecer com a mesma velocidade que sai nas páginas dos jornais. Então, esses desafios são, principalmente, para as editoras do didático, os principais. Porque o livro didático nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Você ter uma mochila com 15 quilos de livros em papel é um suplício para qualquer criança. Agora, num tablet, você pode ter 500 livros ali. Enfim, então eu só procurei pontuar. Vocês desculpem a velocidade da fala, mas... Olha só um pouco de novo, não. Não, não, não.